Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o Peixoto de Belo Horizonte, do Departamento de Carte e Letra da SBC e coordenador técnico do curso CAPTEC, que prepara para a prova de título de especialista em cardiologia. Estou vindo aqui para te convidar a participar do Congresso Brasileiro de Cardiologia, que acontece agora, do dia 19 ao dia 21 de novembro, numa versão ainda online. Mas será uma grande oportunidade para que a gente possa discutir e atualizar as novidades que foram publicadas sobre os temas da cardiologia no mundo inteiro. Eu estarei lá, numa discussão muito relevante, muito importante, sobre a questão da prescrição do paciente idoso. E deixo para você uma reflexão. A nossa prescrição, quando iniciada, para um paciente, por quanto tempo que ela deve ser mantida? Será que a prescrição do cardiologista é para sempre que o paciente deve utilizar? E caso a gente tenha que desprescrever, como reconhecer esse momento e como fazer esse procedimento com segurança para o paciente? Te vejo lá. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto